Hoje a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entregue o passaporte à Polícia Federal. A medida é importante para preservar as investigações. Salles é alvo de dois inquéritos na corte. Ele é acusado de dificultar a fiscalização ambiental, principalmente da maior apreensão de madeira na Amazônia, e suspeito de envolvimento na exportação ilegal de madeira. Salles nega as acusações.